Música Eita, ali a onda fechou, a onda é rápida A camiseta branca, sangro, batinho, corte batinho daí, parabéns Que tal é isso? Tron Séris Música 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 Atenção Onde é a camiseta preta na onda Backside, boa rasgada Boa batida na versão Volta Oотрor muito forte Mas não segurou Frontside Batida Quase botou pra esquerda Vermeiga O tamiseta preta Vemelha da esquerda Forte manobra de frontside E um leap da onda Onde está a onda? Tem um backside agressivo aí, um backside ataque. Parabéns! Chamada para a porta da Bíblia FriSul, foi... Adorando... Estamos na área da próxima bateria, pessoal. Próxima bateria da FriSul, que já está autorizando aqui na área. Bem-vindo, camiseta. Atenção, onda. Vida para a brega, volta. Dá uma rotina mais no sol ali, conseguem outra bateria. Um ato, um ato, amor. Camiseta para a onda, uma dor rasgada. Consegue ouvir a batida e outra mais uma. Atenção. Vida para a segunda. Boda. Vida para a guleta. Vida para a guleta. Corra! Vida para a guleta. Dragas... Dizão e os trombones. Bada. Parabéns do cempo.1. Certo, estou comendo uma onda. Está bom para a carreira. Teste aí, a risita dele. Autor dos cempo.1. Pessoal está meio abaixo e virar. Pessoal está tentando tocar muito. Conseguiu, ele não conseguiu confetar nada. Pessoal está na ponta, Jackson. Já está no tiro da lagoa, Jackson. Pessoal passa a sessão, a meia virar. Pessoal está em cima. Bom, já estão utilizados a entrar na área, pessoal. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vem, sangue de marcha. Vem, sangue de marcha, Palmito. Vem, sangue de marcha. Vem, as atletas forem, Que tem que realizar os estudo Patrimônio natural para as agentes Primeiro, onda Junca na onda A gente já gravou, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá! A gente está analisando aí, né? A gente está brincando fundo. Boa manobra ali. Tem que ter finalizado o seu que eles ficam meio do caminho. A gente está gravando o Jackson. A gente está brincando na conexão, a minha batida, mais uma. Então saia a retomada, os filhos André já estão liberados de entrar na água.